Porto Alegre, Rio Grande do Sul, século XIX. 15 de abril de 1864, o ex-policial José Ramos se emociona ao assistir a uma encenação teatral. O Ex-Policial José Ramos se emociona ao assistir a uma encenação teatral. Isso logo depois de matar alguém, e lá chorava na apresentação. Inclusive o apelido deles, um dos apelidos dele foi monstro perfumado. Dois dias depois, José Ramos e a mulher Catarina Pausa saem de casa e são abordados pela polícia. Foi eu mesmo? Subdelegado Antônio Machado. Eu precisava conversar com o senhor sobre o comerciante Januário Martins. O que é que tem em Januário? Desapareceu? E nós tivemos informações que o senhor esteve com ele antes de ontem à noite. Informações equivocadas, eu não vejo Januário Martins. Nós estamos sendo pressionados pelos credores desse Januário. Eles acham que o comerciante está escondido em tua casa. Sim, isso é um absurdo. Imagino que sim. Mas... É nossa obrigação investigar. Não te disse? Não tem ninguém aqui. E o que tem atrás desta porta? Eu for amo. Mas não tenho ninguém em bar. Só traste-se. Eu gostaria de dar uma olhada. Eu gostaria de dar uma olhada. No dia seguinte, o subdelegado volta à casa da Rua do Arvoredo com o chefe de polícia, Dario Calado. A mulher de José Ramos, Catarina, que tinha dormido na casa dos compadres, é chamada para acompanhar a exumação. Durante a revista, são encontradas manchas de sangue e moedas no valor de 40 mil reais. A polícia recolhe ainda objetos, papéis e documentos. Aqui pertence de mais pessoas, lá no baú, e outras pessoas mais desapareceram naquelas imediações. Por isso é suspeita, na época, de que tenha havido mais, até 10 crimes. Num poço desativado, os policiais encontram os corpos de um homem, um menino e um cão. Eles são logo reconhecidos. Porto Alegre, na altura, tinha 14 mil habitantes. Isso é uma cidade realmente muito pequena. A gente pode imaginar a repercussão que teve isso no tempo. Foi algo espantoso, e isso circulou pelo país inteiro. A população se revolta contra os acusados. Isso foi noticiado na Europa como o maior crime da Terra. O próprio Darwin, Charles Darwin, o grande pesquisador e o grande autor da teoria da evolução, teria tomado conhecimento dessa história e teria visto nela um exemplo da brutalidade humana. Começa a se desvendar a história que ficou conhecida como o maior crime da Terra. Ele acaba enterrando os corpos dessas pessoas na casa dele, e antes disso ele vai esquartejar os corpos. Já que é do corpo dessas pessoas que haviam sido fabricadas linguiça. Claro, a história é tétrica, a história é macabra, a história é perturbadora, a história é triste. Mas, a par disso, a história é fascinante, a história é envolvente. A minha mãe costumava, assim, ardentemente contar essas histórias. Contava à noite, os botões para dormir, os corpos todos juntos. E me pergunto até que ponto essa história do Ramos, do século XIX, em Porto Alegre, não me influenciou drasticamente para que eu fosse o escritor que hoje eu sou. E a história do Ramos, do século XIX, em Porto Alegre, E a história do Ramos, do século XIX, em Porto Alegre, E a história do Ramos, do século XIX, em Porto Alegre, e a história do Ramos, do século XIX. Como livros, filmes e até algumas teses universitárias. Ao longo dos anos, os crimes da Rua do Arvoreto ganharam diferentes versões. Em uma delas, os assassinos usavam o corpo das vítimas para fazer linguiça de carne humana. 140 anos depois dos crimes, historiadores se dividem. Os acreditam na história da linguiça. Outros acham que se trata de uma lenda urbana. É onde se sabe, não houve linguiça, porque não se pode proceder à feitura de linguiça sem ter a carne. E como todos os corpos estavam com as suas carnes, então não há linguiça. Mas o que torna o crime, o maior crime da terra, é exatamente que os cadáveres se transformam em matéria-prima para a linguiça. Ora, isso está nos altos do processo, pelo menos aparece. Meu nome é Catarina Paz. Depois de ser presa, Catarina presta depoimento. Eu moro na rua do Arvoreto, onde se deu esse crime, que hoje tem outro nome, não é? Fernando Machado. E eu sempre que passo por uma casa, aqui na minha rua, que fica ao alto de uma colina, né? Eu imagino que nessa casa, ou nesse espaço, nesse terreno, tenha se dado esse crime. Nós precisamos mesmo sublocar um quarto. Por enquanto eu não vejo outro jeito. Eu não gosto dessa ideia. E o que é que tu queres que eu faça? Que eu ganhe como informante da polícia praticamente nada. Ou tu prefere se virar na rua dos pecados mortais, hein? A primeira coisa que o Zé Ramos fazia era saber que a pessoa tinha haveres, tinha bens, e não tinha palentes próximos. Tu vas aonde? No açougue do Klaus, meu. Outra vez? Eu sei o que eu estou fazendo, Catarina. Espero. Eu não tenho a cabeça oca como a tua. Felizmente, porque senão já teríamos morrido de fome. Escuta o que eu te digo, mulher. Klausner, será a nossa salvação. Ele se acercava da pessoa, conquistava a confiança, e num momento preciso ele dava o bote. Ramos vai com frequência ao açougue do Klausner. Eu acho que estou cansado da vida na capital do Rodincio. Pense em me mudar para os colônias. Talvez Montevideo, Buenos Aires. Dizem que Buenos Aires lembra a país. Ah, Klausner. Isso é uma zoja desses porténs. Não é, já. De qualquer maneira não tenho nada que me prenda aqui. Nem família eu tenho. Sendo assim, o vento que já tem neste carro de pirata, reparto para outros parámetros. Bom, senhores, eu vou te deixar. Prometi levar minha mulher à igreja. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Klausner, eu acho que tu não devias te precipitar, não. Nosso amigo aí tem razão, viu. Depois, Porto Alegre também tem seus encantos. Se tu me permita, eu só acho que tu devias. Ser mais. Visitar umas tavernas por aí. Ei, não sou muito chegado à taverna. Sou muito barronhinhas. Então, por que tu não vai jantar lá em casa? Tô com duas garrafas de um tinto muito especial. E depois a minha esposa, a Catarina, ela faz uns uns pratos húngaros. Muito deliciosos, viu. Filais? Um dia desses? Cláudio, poderiam me dar uma chance de te ajudar a trabalhar um pouco aqui no açougue? não. Não precisa me pagar grandes coisas, não. Assim, tu vai ter mais tempo pra assistir uma ópera, pra fazer pequenas viagens, não é? Sim. Estou pensando, no açougue do seu composto, né? E vai trabalhar durante três ou quatro dias como cortador de carne nesse açougue do Carlos Claus. Ramos, pegasteis mesmo adianto da coisa? França do meu pai, foi herói da revolução para os filhos. desculpa, mas muito habilidoso com facas. Acho que tu tens um tubo no curso. Quem me sabe, tu não abra um açougue, né? Estou pensando seriamente nisso. Ih, quase me esqueço. Preciso guardar o fio, né? Deixa eu deixar ver o cuido de tudo aqui. Deixa eu deixar ver o cuido de tudo aqui. Dias depois, Ramos transformou o seu plano em realidade. Matou o açougueiro Clausner para roubar. Segundo as investigações da polícia, Ramos esquartejou o corpo da vítima no próprio açougue e o escondeu num baú de madeira. No dia seguinte, Ramos contrata escravos para transportar o corpo e os pertences de Clausner. E preste atenção para não estragar a mercadoria. Ramos enterra o corpo no porão de casa. Os clientes do açougueiro Clausner estranham que ele tenha partido sem avisar e principalmente sem cobrar as dívidas de quem comprava filhado. Ramos dá desculpas variadas. Ramos trabalha no açougue apenas por três dias. O que você está fazendo? Em seguida, ele decide fechar ela. Estou fechando essa espeluca. Os fornecedores de carne se negam a fazer negócio comigo. Não é? Tanto melhor. Não gosto mesmo desse ofício. Passar essa bodega nos cobre. Mas é a nossa linguiça. Durante alguns meses, Ramos e Catarina passam a gastar muito dinheiro. José. José Ramos. Mas fazia tempo que não nos víamos, tia. Verdade. Eu não ando frequentando as cartas do peco da fortuna, não é? Sim, mas estás diferente e quase não te conheci. Me diz uma coisa, tu ganhas-se alguma herança? Não vais acreditar. Loteria. Três vezes nos últimos tempos. Então seria um... Seria um dinheiro de um dinheiro oferido por sorteio. Por rifas ou sorteio que na verdade não procedeu. Sete meses depois da morte do açougueiro Klausner, Ramos planeja um novo crime. Mais uma vez ele vai matar apenas para roubar os bens da sua vida. Abril de 1864. Ramos se aproxima do comerciante português Januário Martins. Onde é que eu te digo? Qual? O cara do Januário? Lívia. Preciso te confessar uma coisa. Sei que não faz muito tempo que travamos conhecimento, mas eu queria te dizer que eu já te considero um amigo muito especial. Que conversa é esta, ô rapaz? Para ter provado que eu te dei, te trouxe uns doces que são especialidades, né minha esposa. Assim que tu me deixas até sem graça, ó. Ora, eu vou fazer isso. Eu sei que tu gostas de doce. Por favor, fique à vontade. Estou mais delícia. modéstia à parte, a culinária é um dos predicados mais preciosos da minha esposa. Além de outros, é melhor eu não comentar. Não é mesmo? Sei. É melhor não se comentar. Januário, eu posso cometer uma indiscrição? Tipo, sei lá, o que é que tu vai me perguntar? Tu não tens família aqui no Brasil. Estou certo? Certíssimo. Aliás, ó Ramos, o resto da família ficou lá na terrinha. Que eu vou ser sincero, nem sei se ainda estão vivos. Aqui no Brasil, o que eu tenho é este moleque. Nem assim. Sabes que eu gosto dele como se fosse meu filho. E o meu fiel ali. Tá ali. Peguinho? Este cachorrinho também é do coração. Tá certo? Mas de qualquer forma, eu quero te oferecer minha casa. Minha casa, minha amizade, a minha e a de minha esposa. Eu tenho certeza que tu vai gostar muito de conhecer e de provar dos dotes culinários. Já isto eu tenho certeza. É, então tá combinado. Quando é que vai ter este ragamuff? Ué, vamos ser a junta amanhã. Está combinado. Amanhã este é em sua casa. Há que horas? Há sete. Fechadeiro, senhor. Com licença. Vai, vai, vai. Vai, meu Deus. Ai, maldita hora que eu marquei este compromisso. Fica quieta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Seja bem-vindo ao senhor de anuário. Imagino que esteja de alta zona Catarina. Catarina, pausa. É um prazer. O prazer é todo meu. É todo meu. Obrigado. Neguinho. Neguinho, toma. Neguinho. Fica aí esperando, hein? Quietinho. O cachorrinho, de uma certa forma, é um dos elementos dessa incrível história que dá pela falta do dono e que alerta também a vizinhança e dá desconfiança até que o cachorrinho some também. Tu tens deprovado essa geneva? Essa é especial. É vinha até a calhar, né, bopinho? Com o brinco que está fazendo. A sua saúde, meu amigo, a nossa, a nossa. O encontro de Januário com o casal é testemunhado por Senta Lina, uma mulher que aluga um prato da casa. Ciclalox. muito gostosa, muito gostosa. O que é isso? Gostou da ceia? Sabe, tem-nos uma mulher maravilhosa. Eu vou pegar um corte e uma cigarrilha pra gente. E aí ele se afasta da mesa do jantar e aplica os dois golpes, me te manda. Com qual desses machados José Ramos abateu o homem? Esse é aí. Anotem na etiqueta. Instrumento do crime indicado por Catarina Paz. E depois, o que aconteceu? José Ramos! Vamos, moleque! Finalmente tá surdo! Vamos lá, porque eu estava dormindo. Estava dormindo, né? Então põe uma roupa e vem comigo, me acompanha. Vamos, vamos, teu patrónio tá estimando, vamos, vamos! Me chamando? Me chamando de onde? Na minha casa, o piada não deveria ser. Vamos lá, vamos lá! Não, peraí, 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 peraí! Depois volta a taverna pra buscar o cachirinho, que eu havia visto, né? Com certeza. E leva o menino também pra lá e executa. O próximo bloco. Revoltada com os crimes, a população tenta lixar ramos de Catarina. Segundo Catarina, Ramos leva o corpo do menino até o rival. Ele esclarece as duas vítimas. Para não levantar suspeitas, Ramos mata o cachorro desanual. Ele começa a partir, separa a cabeça do tronco e os outros membros, ele começa a picar. E depois vai colocar dentro de um poço desativado que havia no fundo do quintal da casa. Ramos depõe e nega todas as acusações de Catarina. Claro que não. E como é que eles apareceram esquartejados no seu quintal? Eu não sei. E por que é que a tua mulher te acusa? Não sei. O senhor deveria perguntar isso pra ela. Mas minha culpada é ela. Então, em vários momentos, o José Ramos, ele culpabiliza a mulher e ela faz o contrário. Ela diz que não saberia o que poderia ter acontecido em casa porque ela estava fora de casa. Senhorinha, a inquilina do casal é chamada para depor. E há quanto tempo tu moras lá, negra? Há dois meses, mais ou menos. E estavas lá na noite de sexta-feira? Sim, senhor. Estava sozinho? E eu vi esse homem, a quem chamava-lhe Januário, sentado no sapato da sala com o José Ramos. Quando eu voltei, eu vi um menino na barra. Ele estava sozinho? Não. Com o José Ramos. E o que mais tu viste, negra? Por volta de 11 horas, Dona Catarina estava limpando a escada da cozinha. Que sangueira é essa, Dona Catarina? Isso é culpa do porcalhão do Ramos. Ele matou umas galinhas e jogou porta fora. A notícia dos crimes se espalha e a população tenta linchar Ramos e Catarina. Houve tentativa de linchamento do José Ramos e da Catarina Pau, se tentaram invadir a cadeia. Eles estavam presos, eles tinham que ser transferidos. Foi um trauma na cidade, naquela época. Por volta da meia-noite, os presos são levados para a cadeia pública. Então vai ter muita gente ferida nesse trajeto aí, que vai perdurar em torno, desde as 11 horas, até a meia-noite, quando ele é recolhido à cadeia civil. A negra senhorinha afirma ter visto a senhora lavando manchas de sangue na cozinha. Isto é verdade? É verdade? Mas eu só fiz isso porque o Ramos mandou. E eu tenho muito medo dele. Dois dias depois, Catarina é ouvida novamente pela polícia. Sobre a morte do açougueiro Klausner, Catarina insistiu em dizer que não sabia de nada. O motivo alegado por ela é que, como saía constantemente com frequência à noite, nada teria visto. A declaração é interpretada como uma confissão de que Catarina teria uma vida dupla. Essa identificação da Catarina como uma espécie de prostituta, isso está relacionado a uma estratégia discursiva dela para se eximir da culpa dos assassinatos. Quatro dias depois, os peritos confirmam que o corpo encontrado no porão é mesmo do açougueiro Klausner. O que fica facilmente identificado pelo fato de ele portar um brinco. Na investigação, uma nova descoberta. O recibo apresentado por Ramos à polícia como prova da suposta compra do açougue de Klausner é uma falsificação grosseira. Ele assina com K e ele modifica a redação do sobrenome. No dia 12 de agosto de 1864, José Ramos e Catarina Paul se foram julgados pelos assassinatos do comerciante de anuário e do menino José Inácio. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e Ramos à pena de morte. No dia seguinte, Ramos foi condenado a mais 14 anos pela morte do açougueiro Klausner. Ele acabou anistiado da pena de morte por D. Pedro II. A punição foi convertida em prisão perpétua com trabalhos forçados. Segundo o jornalista Décio Freitas, já falecido, o caso dos crimes da Rua do Arvoredo não termina aqui. Décio escreveu um livro chamado O Maior Crime da Terra, onde assegura que José Ramos e Catarina Paul se cometeram muitos outros crimes. São os crimes que deram origem às histórias sobre as linguiças de carne humana. Uma polêmica que dura até hoje. Segundo o jornalista Décio Freitas, quatro anos depois da condenação, Catarina, ainda presa, arrependida, conta toda a verdade. Eu estou arrependida e quero confessar tudo. Nós matamos para roubar. E transformamos a carne daquele gente em linguiça. O que aconteceu foi que as autoridades tentaram o negar, dizendo que não era verdade, não era aquilo. Claro, evidentemente, isso ia causar um escândalo muito grande. Isso é um detalhe muito importante, porque afinal de contas nós estamos no estado do churrasco. O que provavelmente transformava boa parte da população da cidade naquela época em canibais involuntários. Catarina, temos que provar deste aqui. O tempero ficou perfeito. O tempero ficou muito cheio de fricote, mulher. Experimenta. É boa? Ao fazer a linguiça, uma dessas linguiças aí, inclusive, foi perguntado para a Catarina se ela havia aprovado, e ela disse que uma vez ela havia aprovado, sim. Segundo alguns pesquisadores, os crimes envolvendo a fabricação da linguiça só terminaram quando Ramos matou o açougueiro Cláudio. Em instantes. O trágico fim de Ramos e Catarina. Em 1948, o jornalista Décio Freitas teria encontrado um terceiro processo contra José Ramos, onde estariam reunidos os crimes da linguiça. Segundo o Décio, esse processo desapareceu anos depois. A versão de Décio é categoricamente contestada por outros historiadores, que afirmam que a história da linguiça de carne humana é pura imaginação e que jamais existiu. Se pode ter acesso a esse documento, eu diria que é uma versão que fica, no mínimo, prejudicada. Enquanto ele estava vivo, esse pesquisador estava mexendo a história e não veio procurá-lo. Como alguém contesta alguém, não houve a pessoa que está contestando. Quando a lenda é maior que a realidade, imprima-se a lenda. A história é tão interessante e hoje faz... Que diferença faz? Fez linguiça, não fez? Eu prefiro acreditar que a linguiça era feita mesmo. Eu acho que a história fica mais estimulante, mexe mais com o teu imaginário. Se bem que é melhor você não saber se foi feita ou não foi feita. Entendeu? 1.891 Catarina Pause morre de frio nas ruas de Porto Alegre. Ela é enterrada como indigente na Santa Casa de Misericórdia. Dois anos depois, José Ramos, cego e muito doente, agoniza na prisão. As últimas palavras dele são... Deus me fará justiça. O homem que escondia pedaços dos corpos de vítimas em casa tem o cérebro guardado para estudos científicos. E aí E você pode saber mais sobre os crimes da Rua do Arboreto. Acesse agora o nosso site www.globo.com.br e participe de um site com o escritor Davi Colina. Entre e dê a sua opinião e participe. Nós voltamos na próxima quinta-feira logo depois da Grande Família. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.